Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês como usar essa pedra sanitária do jeito mais prático, sem correr o risco de entupir o seu vaso, porque isso aqui é ótimo pra entupir vaso, né? Então, vamos colocar no lugar certo, adequado, mais prático, e vai ser muito mais aproveitável. Vou abrir a caixa de descarga, com cuidado, tá? Pra não quebrar a tampa. Aí, a gente vem aqui, ó, nessa mangueirinha, e pendura ali. No caso meu aqui, ó, ele ficou com a pontinha dentro d'água. O nível da minha caixa, ela tá no modo economia. E mesmo assim, essa caixa aqui, ela ainda tem um botão de economia também. Então, quando a gente... Ela tem dois botõezinhos em um. Pode ser que eu aperte o menor, e aí vai descer só metade dessa água. Então, o cheirinho que tiver nessa água não vai descer todo. Vai descer só metade. Ou, aí, se eu faço o número dois, eu aperto os dois botões, aí desce toda a água. Vai encher de novo, vai pegar ali, encostar na pedra de novo, e a água vai ficar cheirosa de novo. Então, essa é a dica pra você economizar a sua pedra. E também deixo a dica aí, ó, desse tipo de vaso aqui, ó, que ele tem dois botões. Pra economizar água também. Essa caixa aqui, ele é um pouquinho mais cara, mas você vai ter uma economia aí de décadas. Aqui é uma sujeirinha de adesivo, tá, gente? Se você gostou das dicas, deixa um like pra mim, por favor, e se inscreva pra receber novas dicas. E aí E aí Vamos lá.